Olá, amigos agricultores, eu sou o Marcos, responsável pelo Barter Aqui na Lavoro, e trago para você uma grande oportunidade, que é a campanha de Barter Milho Certo. Bem, o Barter você já conhece, que é a modalidade de vendas onde você, agricultor, utiliza parte da sua produção para adquirir aqui na Lavoro o pacote de insumos. Além disso, desenvolvemos também a operação Troca Fácil. Trata-se de uma exclusiva operação de Barter Financeiro, onde você fica livre para negociar a sua produção com quem e no momento que desejar. A Lavoro oferece para você um seguro no preço do milho, e caso as cotações venham abaixo do nível do seguro, você receberá um desconto para quitar financeiramente a sua conta aqui na Lavoro. E se os preços do milho subirem, ótimo para você, que venderá melhor a sua produção e gastará uma quantidade menor de sacas para quitar a sua conta. Procure agora mesmo um de nossos consultores em qualquer loja Lavoro. Procure agora mesmo.